O hospital é o estabelecimento destinado à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Para cumprir essas funções, estima-se que até 85% dos pacientes hospitalizados recebem algum dispositivo de acesso vascular. Em pediatria, a instalação de catéteres intravenosos representa o procedimento invasivo mais realizado durante a hospitalização de crianças, sendo utilizada para diversas finalidades e em situações variadas. Os catéteres periféricos intravenosos são empregados para a administração direta e contínua de líquidos intravenosos, uso intermitente de medicamentos e derivados sanguíneos, suplementação nutricional parenteral e, ocasionalmente, coleta de sangue venoso para análise laboratorial. Para a realização da terapia intravenosa, é necessária a obtenção de acesso venoso periférico ou central e, entre os diversos tipos de dispositivos, em um a cada três pacientes hospitalizados, o catéter intravenoso periférico será utilizado. Mais de 300 milhões de catéteres intravenosos periféricos são vendidos a cada ano nos Estados Unidos. Apesar da punção venosa periférica com catéter agulhado ser o procedimento mais realizado na rotina dos serviços de saúde, sua utilização pode colocar os pacientes em risco de complicações, sendo as mais frequentes flebite, infiltração, hematoma, trombose e tromboflebite. Estima-se que cerca de 45% dos acessos periféricos falham por complicações antes do final da terapia. Estudos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificaram que flebites e notificações envolvendo catéter venoso estão entre os incidentes mais comuns relacionados à assistência à saúde. A execução desse procedimento requer capacitação científica dos profissionais em virtude do alto nível de complexidade técnica. Exige conhecimento, competência e habilidade psicomotora. Assim, é indispensável que os profissionais responsáveis por sua execução sejam treinados e preparados para um desempenho adequado dessa técnica, no sentido de eliminar possíveis riscos à saúde dos seus clientes. O preparo da criança e da família para qualquer procedimento é uma etapa muito importante e requer muita atenção da equipe de enfermagem. Apesar da terapia intravenosa se destacar entre as tecnologias imprescindíveis para garantir a sobrevivência do recém-nascido de risco e de outras crianças internadas, ela é fonte de dor, estresse e complicações graves. Então, vamos destacar algumas etapas importantes nesse preparo da criança e de sua família para a punção venosa periférica. Primeiramente, identifique-se a criança e ao acompanhante. Verifique a pulseira de identificação da criança e confira com a papeleta. Avalie o nível de cognição, a prontidão e a capacidade de processar a informação da criança e da família. A prontidão para aprender e processar a informação pode estar debilitada, como resultado da idade, do nível de estresse e da ansiedade no momento. Discuta sobre a intenção de colocar o catéter. Reforça a necessidade do procedimento, seus riscos, benefícios, além de explicar o passo a passo como se faz. Avalie a presença de alergia aos antissépticos, esparadrapo e ao látex. Converse sobre o desconforto que a criança deve esperar sentir com a colocação da via intravenosa e, dependendo da idade, incentive a sua cooperação e compreensão. Enfatize a criança a importância de se permanecer imóvel durante a colocação do catéter, porque isso facilita a inserção. Explique aos pais a importância de permanecerem com a criança para oferecer segurança, consolo e até mesmo distração. Dependendo da idade da criança, o brinquedo terapêutico pode ser um recurso interessante para ser utilizado nesse momento. Existem muitos estudos que comprovam isso. Nos lactentes e crianças menores, é empregada contenção física ou mecânica, pois os mesmos não conseguem colaborar com os procedimentos por não terem compreensão do que será realizado e não colaborarem com a imobilização imprescindível para o sucesso do procedimento. Já nas crianças maiores, deve ser utilizado o mínimo de contenção possível, somente quando outras técnicas empregadas tenham falhado, como o apoio, o brinquedo terapêutico, o esclarecimento sobre o procedimento para a criança e para os pais. Após o preparo da criança e da família, vamos para os primeiros passos do procedimento de punção venosa periférica em si, seja ela com dispositivo de mandril, do tipo borboleta ou apenas seringa e agulha. Recursos necessários Cubarrinho ou bandeja Luvas de procedimento Gás ou algodão Garrote Solução antisséptica Dispositivo intravenoso Adesivo para fixação do catéter Extensor Seringa de 10 ou 5 ml Agulha Soro fisiológico A 0,9% Se necessário Foco de luz e material para a tricotomia O profissional responsável pela colocação do catéter intravenoso deve ter conhecimento de anatomia e fisiologia da criança e selecionar o local apropriado. A escolha do acesso irá depender da idade, do tamanho da criança, além do seu estado hemodinâmico, da experiência da enfermeira, da disponibilidade do material, da condição vascular, da natureza do líquido que será administrado e do tempo de terapia intravenosa. Inspecionar e palpar a rede venosa, dando preferência às veias proeminentes, firmes e menos tortuosas, priorizando a porção distal em sentido ascendente. Deverá ser avaliada ainda as condições da pele da criança, observar a presença de enxertos de pele ou derivações, celulite, cirurgia vascular, trombose ou doença vascular periférica. Evitar regiões de membros comprometidos por lesões, como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, áreas com infiltração ou extravasamento prévios, áreas com outros procedimentos planejados. Região cefálica Para crianças menores de 3 anos, podem ser consideradas as veias da cabeça. No couro cabeludo, temos as veias da região frontal, auricular, temporal superficial e veia occipital. Na região cervical, temos a veia jugular externa. Mas a remoção dos pelos, quando necessária, deve ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesouras. Não utilize lâminas de barbear, pois essas aumentam o risco de infecção. Região dos membros superiores No dorso da mão, temos a opção da veia basílica, cefálica e as metacarpianas dorsais. No antebraço, veia cefálica, cefálica acessória, veia basílica e a veia intermediária. No braço, a veia cefálica e a basílica. Ao avaliar o membro da criança, procure primeiramente o local mais distal. Evite puncionar a fossa anticubital antes de explorar outros locais, pois os catéteres colocados nessa região, como em qualquer outra articulação, podem facilmente sofrer deslocamento devido à movimentação e flexão, além da consequente mobilização da articulação causar rigidez e dor. É importante também considerar a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante e considerar a preferência da criança para escolha do local de inserção do catéter. Região dos membros inferiores Caso a criança não caminhe, pode ser considerada as veias do pé. No pé, temos a rede venosa do dorso do pé e na perna, a safena magna e tibial anterior. Vamos mostrar agora um vítis com uma simulação de punção venosa periférica com o dispositivo intravenoso com o mandril. Higienizar as mãos Abrir a embalagem do catéter de forma estéreo, deixando-o protegido. Calçar as luvas de procedimento Garrotear acima do local de punção pretendido Realizar a anticepsia da pele no local de inserção escolhido com o algodão embebido com a solução antisséptica seguindo a recomendação da CCIH da sua instituição Desprezar o algodão ou gase na cubarrinha ou bandeja O sítio de inserção do catéter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico É a técnica do no-touch Medir o comprimento da veia com o dispositivo sem tocá-lo na pele Auxiliando na escolha do ponto de início da punção e evitando a transfixação da veia pela porção inicial do catéter Esticar a pele com o polegar da mão não dominante cerca de 4 cm abaixo do local da punção Posicionar a ponta do dispositivo com o bisel voltado para cima sobre a veia selecionada em um ângulo de 30 a 40 graus da pele Introduzir o catéter no interior da veia reduzindo a angulação da agulha até que ela fique paralela à pele do paciente Prosseguir inserindo a agulha até que haja refluxo de sangue no interior da câmara distal do dispositivo Introduzir o catéter na veia empurrando-o pelo canhão e mantendo o mandril imóvel Retirar o guia do dispositivo sobre a agulha Manter o mandril parcialmente tracionado no interior do catéter até a fixação deste a pele Soltar o garrote Testar o fluxo do acesso venoso injetando lentamente soro fisiológico e observando o local da punção Estabilizar o dispositivo mantendo técnica séptica e realizar a fixação adequada com o adesivo estéreo Posicione a cobertura com a parte superior da fenda para acomodar o hub e as extensões do catéter Centralize o filme transparente de forma a visualizar o sítio de inserção Aplique a cobertura na pele de maneira firme e pressione suavemente toda a cobertura com a ponta dos dedos a fim de assegurar uma melhor adesão à pele Após a aplicação de toda a cobertura reforce-a com a fita de estabilização A estabilização ou a cobertura não deve impedir a avaliação visual e o monitoramento do local do acesso além de não impedir a circulação vascular ou a entrega da terapia prescrita Utilize a segunda fita de estabilização embaixo das conexões do catéter para evitar a lesão da pele ocasionada pelo atrito com as conexões Aplique a fita de identificação já datada que pode ser usada para estabilizar as conexões Retirar as luvas Recolher o material Descartando os perfurantes em recipiente adequado Higienizar as mãos A orientação da criança e da família após o procedimento é tão importante quanto o próprio procedimento de punção venosa periférica Então, eduque a criança e a família quanto aos procedimentos de cuidados com os catéteres Informar a criança e a família sobre qualquer limitação de movimento ou mobilidade Explicar sobre os sinais e sintomas que possam indicar a necessidade de troca do catéter Isso permite que as crianças e seus acompanhantes sejam capazes de perceber se a via intravenosa não está funcionando adequadamente e notificar a enfermeira Explicar também todos os alarmes se alguma bomba de infusão for utilizada E orientar que não mexa no equipamento nem o silencie Avisar que o local da punção venosa será checado constantemente pela equipe de enfermagem Seja de dia, de noite ou de madrugada Na punção periférica existe um número limite de tentativas antes de se pensar em outro tipo de acesso vascular? A Anvisa recomenda limitar no máximo duas tentativas de punção periférica por profissional E no máximo quatro no total Múltiplas tentativas de punção causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso Aumentam custos e o risco de complicação Pacientes com dificuldade de acesso requerem uma avaliação minuciosa, multidisciplinar Para a discussão das opções apropriadas Podemos reaproveitar o catéter periférico quando não houver retorno de sangue e for utilizado no mesmo paciente? Não Um novo catéter deve ser utilizado a cada tentativa de punção Mesmo sendo para o mesmo paciente Qual o período de troca do catéter venoso periférico impedir assim? O catéter venoso periférico pode permanecer em pacientes neonatais e pediátricos por um longo período Contanto que não haja aparecimento de complicações, esse tipo de catéter não precisa ser trocado de modo rotineiro Porém, é imprescindível que os serviços garantam as boas práticas recomendadas Na falta de curativo transparente, podemos usá-los para drapo? Qualquer estabilizador ou cobertura para catéter periférico deve ser estéreo Podendo ser semioclusiva, que é a gase e fita adesiva estéreo Ou membrana transparente semipermeável Utilizar gase e fita adesiva estéreo apenas quando a previsão do acesso for menor que 48 horas Caso a necessidade de manter o catéter seja maior que 48 horas, não utilizar a gase para cobertura Devido ao risco de perda do acesso durante a sua troca Fitas adesivas não estéreis, como os para drapo comum e fitas do tipo microporosa Não devem ser utilizadas Rolos de fitas adesivas não estéreis podem ser facilmente contaminados com micro-organismos patogênicos Esse vídeo teve como objetivo retratar as boas práticas de enfermagem na função venosa periférica em pediatria Um procedimento tão importante e rotineiramente realizado Mas que requer capacitação científica dos profissionais para um desempenho adequado da técnica No sentido de eliminar possíveis riscos à saúde das nossas crianças Grazie E aí